Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Caralho, tem um cara ali, mano Pera aí Eu cheguei a fazer esse começo aqui Porque eu tentei gravar, só que me ligaram Daí, eu tive que parar a gravação Bacana, sai da minha face, viado Ali na frente Eu vou tentar passar pro outro lado Tá, agora vai dar pra eu passar Puta que frio Aqueles Tá me vendo ainda? Tá me vendo ainda Não, não tá mais Aquele comboio ali vai sair já já Eu não sei se é porque eu cheguei perto Que daí ele saiu Ou se é por tempo mesmo Se é no cronograma da missão, né Puta que pariu, hein Cegueta Certo, ali foi um Tá, saiu um comboio Vai sair o outro agora Não, o outro já saiu Só vi um, mas saiu os dois já Deixa eu pegar esse carinha aqui 32 metros suave pra essa arminha Vamos de bala em bala aí Porque esse jogo do nada Começa a faltar munição É pra ter um carinha aqui Pra eu resgatar Caralho, pera Tem um cara aqui, tem um cara aqui Esse cara não tava aqui antes não Pera aí Puta que pariu, hein, dog Eu posso chegar assim porque dele me dá esse tempo de delay Pra eu poder dar um tirozinho Então tá suave no momento E aí eu fui pego por aquele cara na outra vez Quando eu tava tentando gravar Então deixa eu tomar um pouco mais de cuidado Pra fazer o estouramento dessa porta aqui Ah, ele vai ver Puta que pariu Não, 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 não Entra rápido Tá Calma, relaxa O ruim desse lobo é que realmente ele do nada Começa a explotar você pros outros carinhas Deixa eu ficar aqui um pouco Enquanto aquele cara lá em cima Não se mexe Vai, sai daí Sai daí Tem horário, parceiro Bora Ali em cima vocês tão vendo que o desempenho fica entre 45 e 50 fps Mas enquanto vocês estiverem jogando sem gravar Vai pegar, acho que até um pouco mais Vai pegar 55 e alguns momentos 60 fps Puta que pariu Morreu um prisioneiro Por quê? Por causa do time Puta que pariu Eu não vi É Descobriram Tá Eu tava prestando muita atenção E não percebi Bacana Deixa eu pôr ele aqui E mandar ele pro céu Toma Então Ele toma 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 Atirado Toma Toma Bom Vamos, vamos, vamos causar, vai Eita, caralho, foi na boca, hein Não, não foi, errei por pouco Estou errando Opa, foi Opa, foi Tem atrás, né, já, ainda não Agora você me vê? Eita, caralho, agora você não me vê mais Espera aí Não, me vê mais Agora você me vê Caralho, Giovana, pera, pera Que tem gente atrás de mim Os caras estão fugindo, mano Tá Liberei toda a área do pior jeito possível Eu tento não matar nessa bosta de jogo Ah, não, tem mais um ali Eu tento não matar, mas Durante o vídeo não tem como O caralho vai ficar aqui caído Pera aí, deixa eu Pôr ele no balãozinho Opa, caralho Ah, aqui é Burro Tá embaixo do bagulho É danado Caralho, você encontrou inimigo aonde? Ih, tem de vuna Tá, isso Fica os quatro aí mesmo Isso Fica os quatro aí Bonitão Bonitão Fica os quatro Continua Perfeito Bom garoto Faz filhinha Ah, não O cara vai correr ainda Calma Espera dois minutos, cara Aí, obrigado Tá esfriando Puta, que pera Eu poderia ter usado isso aqui, hein Imagina só aqui, ó Eles tão ali, ó Vai ser mais fácil Tá, tem mais ninguém aqui Deixa eu ir lá pegar os refénzinhos Pula a janela Não, caralho Esse aqui é um refém? Pega o refém Pega o refém Pega o refém Caralho, mano Tá tocando uma música aí De fundo Que, sério Se vocês Se eu ouvir essa porra, mano Vai dar direitos autorais No vídeo Não quero outro vídeo Com direitos autorais Porque eu gosto de música No jogo É pra subir mais? Ah, é pra subir mais um andar Tem de nada Que você falou, moço Vambora Vambora Pra onde? Eu não sei onde que entrega Puta, que pariu Marca colocado Eu acho que eu fiz cagada Na verdade Eu acho que O carinha que eu tinha que resgatar Ele não tá aqui Ele tá no outro local Inicialmente Ele estaria aqui Daí depois ele não tá mais Fácil ideia Poderia chamar o cavalinho Cavalinho Enquanto eu tento lembrar Como é que chama A porra do cavalo Peraí Eu vou lembrar Como é que chama esse cavalo Opa Não é isso que eu quero não Não é isso que eu quero Caralho, mano Eu vou ter que dar uma olhada Eu não lembro como é que faz isso Não sei nem se dá pra chamar Nesse momento Mas vamos ver, né Tipo de controle Configurações do controle Não, não é isso Atribuições de tecla Perfeito Acho que eu tô viajando Na verdade Acho que já deu pra vocês Terem uma noção De como tá o desempenho do jogo Quero começar logo Isso aqui A refazer Porque eu quero Entender a cagada Que houve aqui Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se não tá aí no canal Se inscrevam É... Se tiver alguma sugestão De jogo É só deixar aí Nos comentários Por que você não tem que te matar? Por que você viu ele? Falou E... Fui Ai, coitadinho Pera aí Deu, deu, deu Cagada aqui Ok Boa noite Boa noite Eu nunca tentei fazer isso Por incrível que pareça É... Fui Obrigado.